Deus Quando você está ao lado A tristeza se desfaz Deus, o teu abraço me conforta Só você me abre a porta Quando eu quero descansar Com você eu fico mais seguro Quando tudo está escuro Você vem pra iluminar Só o teu abril é verdadeiro Você é meu companheiro E você me faz tão bem Só a tua força absoluta Faz parar a força bruta Que o mal possui também Deus, eu nunca vou estar sozinho Você é o meu caminho E é você quem me conduz Quando a escuridão se faz intensa Eu sinto a tua presença Você é a minha luz Quando a fé do peito vai embora Você finge que demora Pra chamar minha atenção Quando eu me descuido eu sinto medo Só você sabe o segredo Pra abrir meu coração Deus, o teu amor é infinito Sou um viajante aflito O teu amor me seduz Tua bênção Tua bênção traz felicidade Você é minha verdade Quero os braços de Jesus Deus, eu nunca vou estar sozinho Você é o meu caminho E é você quem me conduz 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 Quando a escuridão se faz intensa Quando a escuridão se faz intensa Eu sinto a tua presença Você é a minha luz Você é a minha luz Deus, eu quero estar sempre contigo Você é meu grande amigo E em você encontro paz Por você eu sei que sou amado Quando você está ao lado A tristeza se desfaz Deus, o teu abraço me conforta Só você me abre a porta Quando eu quero descansar Com você eu fico mais seguro Quando tudo está escuro Você vem pra iluminar Só o teu abril é verdadeiro Você é meu companheiro E você me faz tão bem Só a tua força absoluta Faz parar a força bruta Que o mal possui tão bem Deus, eu nunca vou estar sozinho Você é o meu caminho E é você quem me conduz E me conduz Quando a escuridão se faz intensa Eu sinto a tua presença Você é a minha luz Você é a minha luz Deus, o teu amor Deus, o teu amor é infinito Sou um viajante aflito O teu amor me seduz Tua bênção traz felicidade Você é a minha luz Você é a minha luz Quero os braços de Jesus Deus, o teu amor Eu não vou estar sozinho Deus, eu nunca vou estar sozinho Você é o meu caminho E é você quem me conduz E me conduz Quando a escuridão se faz intensa Eu sinto a tua presença, você é a minha luz Deus, eu nunca vou estar sozinho Você é o meu caminho E é você quem me conduz Quando a escuridão se faz intensa Eu sinto a tua presença, você é a minha luz Você é a minha luz